Oi gente, canal Brasil Ximenes, dê like, se inscreva no canal, grande abraço, que Deus abençoe vocês. Olha, esse é o papel de todo deputado, se todo deputado estadual fizesse o que esse deputado está fazendo, nós seríamos melhores representados, tá? É a péssima condição em que se encontram algumas estradas do estado do Ceará, tem causado muito prejuízo a todos nós. E o deputado estadual Heitor Ferrer faz uma denúncia realmente muito pesada e cobra do governo do estado providências contra a empresa que fez o asfalto. Vamos ouvir aí, vamos saber onde é esse fato que está, essa estrada, vamos lá, vamos lá, traz aí Heitor Ferrer, vai lá, faz aí. Pessoal, isso aqui é a CEA 060 que liga a CEAS à CEA, 37 quilômetros de estrada, 64 milhões, inaugurada no final do ano. Menos de seis meses, olha o estado em que está essa estrada que o povo do Ceará pagou para ter uma estrada decente. Olha aqui, um buraco, olha aqui ela, e ela está dessa forma em toda a sua extensão, está cheia de remendos. Vou fazer fotos, encaminhar para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, e cobrar da empresa, obviamente, para ser ressacido e fazer um novo asfalto. E o governador que pagou com o dinheiro do povo do Ceará tem que ir para cima dessa empresa. Se ele não for, ele está sendo conivente com essa roubalheira que foi feita aqui nessa estrada. Portanto, o posicionamento do deputado estadual Heitor Ferrer se pronunciou muito bem aí. Vamos aguardar também a resposta do governador do estado do Ceará, cobrando da empresa que faça uma estrada que tenha qualidade de verdade, que a gente não tenha esse prejuízo que a gente está tendo em vários lugares do estado do Ceará por conta de uma estrada, de um asfalto de péssima qualidade. Espero que o governador se pronuncie, dê uma resposta à sociedade e o deputado, parabéns, Heitor Ferrer. Sou seu fã por conta dessa sua atuação, por conta dessa sua forma de representatividade. Se nós tivéssemos mais deputados como o senhor, certamente a gente deveria melhor representado. Dê like, se inscreva no canal Brasil Ximenes, nós estamos juntos, vamos nessa!